Olá, saudações a toda a população de Botucatu. Eu sou o professor Carlos Magno Fortaleza, da Faculdade de Medicina da Unesp, e eu venho aqui falar do nosso projeto de efetividade da vacina Fiocruz Oxford-AstraZeneca, que envolveu a maior vacinação em massa do mundo. Essa vacinação só foi possível devido a um projeto de pesquisa em cooperação entre Unesp e Prefeitura Municipal de Botucatu e Universidade de Oxford. O projeto quer saber como a vacina funciona em uma situação de vida real. Para isso, precisamos de dados sobre todos os casos suspeitos e confirmados de Covid-19, assim como das pessoas que moram com esses casos. Só podemos registrar esses dados para nossa pesquisa se for assinado um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Você é livre para consentir em assinar ou não o termo. Isso não vai interferir na sua vacinação da segunda dose. Você pode e deve ser esclarecido sobre o termo, tirar todas as suas dúvidas com a pessoa que vai aplicá-lo. Você também pode sair da pesquisa quando quiser. E para isso, basta ligar em um dos telefones que aparecem no termo de consentimento. Mas se você participar, se você consentir e assinar o termo, ajudará a esclarecer aspectos importantes da vacina, que vão colaborar com medidas de saúde pública no combate à Covid no Brasil e no mundo. Muito obrigado.